E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo que ia sair hoje no canal vai sair amanhã, tá bem? Ele ia sair hoje, mas vai sair amanhã. É isso. Eu gravei um hoje com o meu irmão, que vai sair no domingo, que é o... Um Eu Nunca. Então vocês precisam assistir esse vídeo. Vou contar uma coisa. Eu preciso que comece a sair mais funks, porque eu quero fazer o Vente Funkzera 3. Porque, pra quem já sabe, eu tenho duas playlists no Spotify, que são só de funk. 50 músicas, mais ou menos. Fiz o Vente Funkzera 2, faz, sei lá, um mês e pouco. E já quero fazer o 3, só que não tá saindo música. Como? Como que eu vou fazer o 3 se não sai música? Gravar pro canal agora. Lembrando vocês que 8h15 vai sair um vídeo novo hoje. Que era pra ter saído ontem, mas vai sair hoje. Eu tava assistindo hoje o vídeo de manhã, né? Pra provar. A gente tava morrendo de rir. Pô, vocês têm que assistir o vídeo de hoje. Eu fui gravar um vídeo aqui agora. Cara, é o de terça-feira, respondendo haters. A ideia era ser debochado, mas agora eu tô triste. Amor de Deus, deixa eu mostrar o recebido que eu tenho aqui. Tô muito feliz, eu vou brincar muito. Ó, é o recebido da Guess. E o Essay, aí eles mandaram aqui, ó, as coisinhas. Pra eu customizar a minha t-shirt deles, pra fazer em tie-dye. Aí eles ensinam o passo a passo nos stories deles. Vocês podem entrar no arroba Guess Brasil. E aí tem um destaque chamado Guess Tips. E lá tem o passo a passo pra vocês fazerem. Que no caso eu vou fazer agora. Eu tô muito feliz, parecendo criança. Se eu tô fazendo assim... Meu Deus. Eu já caguei, desculpa. Calma, vai dar certo.